Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas Tudo isso não tem valor sem ter você Sem você, sem o som, está mais linda a velocidade Nem os céus dessa canção irão valer Nem o perfume de todas as rosas É igual a doce presença do seu amor O amor estava aqui, mas eu nunca saberia De que um dia se revelou quando te vi Perfume de todas as rosas É igual a doce presença do seu amor O amor estava aqui, mas eu nunca saberia De que um dia se revelou quando te vi E aí